Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje finalmente é o vídeo do antes e depois E eu queria agradecer demais a participação de vocês Foram 181 pessoas que enviaram o desenho do antes e depois E gente, é muito legal ver a diferença Ver a mudança de traço, às vezes a mudança de estilo também Então, vamos lá Ah é, antes disso gente, deixa eu já avisar vocês Como é muito desenho, eu vou passar rápido, tá? Mas você pode pausar para anotar o Instagram do seu artista favorito Para você ir depois e conhecer melhor os trabalhos dele Ou mesmo, também vou deixar no blog Para que vocês possam ver os desenhos com mais calma Então, vamos lá Primeiro desenho aqui é do Abner Souza Ele é de Fortaleza, Ceará Adra da Silva Caixeta, ela é de Pirapora, Minas Gerais Aino Onós Alana Alexandre Canomata Alisson Ana Carolina Ana Carolina Moreira Ana Clara Ana Radassa Menezes Marcolino Ana Paula Mema Alves André Luiz André Luiz Anina Aninha Clem Anitta Kazuyo Toyonaga de Campinas, São Paulo Aparecida Oliveira Aurora Aurora Aya Chimi Ayumi Minami Bárbara Estela Bruna Mello Camila Chan Camila Chan Cupcake Beer Carlos Eduardo Santos Carlos Eduardo Santos do Nascimento Carol Cat Salvatore Celeste Celeste Cinza Circia Araújo Cláudia Alice Daisy Daiane de Jesus Dandara Schettino Dandara Schettino Daniel Drown Dante Biel Dara de São Paulo David Jugger Débora Larissa De João Pessoa Paraíba Débora Moura Diego Teixeira Dominique Dream My Girl Arts Ellen El Ninja Emerson de Lima Silva Emilaine Emily Roco Emily de São Bernardo do Campo São Paulo Stephanie Milene Fânia Kelly Rodrigues Rocha Fernanda Ramos Fernanda Fox Gamer Gabriel Foca BMX Gabriel Godoy Gabriel Gabriela Muratori Gabriela Ramaldes Gabriela Silva Gabo Kuhn Giovanna Bezerra Giovanna Varaskin de São Paulo Gilbert Octaviano Guilherme Hadasa Harukaze Hector Pani Juan Rodrigues Insônia Efects Iris Iris Raná Isabel Alves Isabel Alves Isabel Alves Isabela Isadora Isadora Jaimar Cavalcanchi Jéssica Lima Jota Jota F Jonathan Silva João Oliveira João Jonas Júlio Júlio Juan Júlia Chaves dos Santos Júlia Santos Carol Moitinho Cauê Silva dos Santos Kemos Art Kim de Itapacerica da Serra São Paulo Kiper Konoha Kouta Suzuya Larissa Adel Cistia Lavínia Lisa Art Lívia Lorena Luana Piccoli do Rio de Janeiro Lucas Lu Luisa do Piauí Luisa Gomes Luisa Luna Takashi Li Mabaduto Mabaduto Mafuyu Maísa Manuela Roiô de São Paulo Marcos Henrique Maria Bové Maria Clara Maria Eduarda Mioto Gimenez Maria Florzinha Maria Paula Mariana Mariana Lima de Porto Alegre do Rio Grande do Sul Mariana Marim Marina Matheus Matheus Guidele Matheus Santos ele é de Horizonte Ceará Matheus Cavalcante Matheus Sebastião Matheus Summer Melissa Melissa Milena Lima Milene Gomes Sakura Mirayuki Mochi Mochi ele é de Salvador Bahia Mônica Mia Cat Nayara Gomes Andrade ela é de São Paulo Nájala Maria Natasha Nathan Alves Niko Chan Nini Arte Nule Ever Pedro Vitório Rafael Freire Raquel Cristina ela é de Natal Rio Grande do Norte Raquel Oliveira Renan Nunes Renan T.Braga Rei Mangaka Ribeya Sun Ruby de Minas Gerais Ruti Vitória Sabrina Sartori Sabrina Sartori Samara de João Pessoa Paraíba Sans Sara Ortiz Sara Ortiz Sara Ortiz Sara Ortiz Shimada Cho Shiro Sofia Sofia Bueno Sofia Guedes Silva Sofia Guedes Silva Sofia Filipe Vitoria Stephanie Lohane ela é de Pereira Barreto São Paulo Suelen Talita Marquet Soares Tainá Pimenta Thaisa da Silva Rosa Tiago Gomes de São Paulo Tiago Timóteo Tami Underline Drown Valdirene Silva Victoria Estefamoni Victoria Victoria Andrade Victoria Webster Ele é da cidade de Araripina, Pernambuco Wellington Wendell Elias Will Lames Costa Ítalo Souza Yuju de Campinas, São Paulo E o último de hoje é o Zéfero Trau Bom, gente, vocês viram que legal e que diferença, né? Tem pessoas que mudaram estilo, né? Começaram com o mangá e depois partiram para um realismo Teve várias pessoas que começou com o estilo bem basiquinho do mangá mesmo Com aquele narizinho bem pequenininho, que é o que eu gosto de fazer E depois modificou para um nariz mais detalhado A maioria, eu acho que foi isso que eu vi a mudança Teve pessoas que você vê a mudança totalmente na pintura, né? Então é muito bacana ver a mudança às vezes de estilo Ou mesmo a evolução aí de cada um Então, gente, são desenhos para vocês realmente parar e observar um do lado do outro Só que eu não podia deixar no vídeo aqui porque ele ia ficar muito longo Então eu peço realmente, gente, de coração Vão no blog que fica embaixo nas descrições Veja todos os artistas Anota os Instagrams Conheçam artistas novos É bem legal E teve várias pessoas que acabou não fazendo a montagem Por isso às vezes não tem o Instagram anotado no desenho Mas eu sempre peço para colocar, tá? Então vocês podem ver tudo com mais calma lá no blog Então é isso, gente Queria agradecer de novo pela participação de cada um Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas participando Obrigada mesmo por vocês serem tão participativas aqui no canal E eu adorei acompanhar a evolução aí de cada um, né? Como que tal decorrer do desenho Ah, verdade, gente, deixa eu falar uma coisa A maioria das pessoas que me enviou o e-mail Não me enviou o nome E daí eu fico, como é que eu vou adivinhar o nome da pessoa? Tem pessoas que deixam o nome na rede social Então às vezes eu vejo o Instagram e falo, ah, é o nome da pessoa Mas tem Instagrams que são muito difíceis de falar E daí eu pegava o nome do e-mail Então pode ter alguns nomes estranhos por causa disso, tá certo? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem em gostei porque ajuda muito o canal Deixem seu comentário aí embaixo do vídeo Porque eu adoro ver os comentários de vocês E eu leio todos, gente, é sério Eu leio todos, eu não consigo responder todo mundo Porque é muita gente, mas eu realmente leio todos E é isso, e até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau